Vanessa Martins viajou até Marrakech para desfrutar de uns dias de descanso. E festa! A criadora de conteúdos está numa despedida de solteiros e nesta sexta-feira, 16 de setembro, partilhou nas redes sociais duas fotografias que estão a dar muito que falar. Nas imagens, Vanessa Martins surge de biquíni preto muito reduzido, da sua marca Frederica, que custa 79,90 euros, e que deixa em evidência seu corpo. A empresária usou ainda uma camisa com padrão em tons terra. Os fãs ficaram rendidos à sensualidade de Vanessa Martins e encheram a caixa de comentários da publicação de rasgados e elogios. Ponto e alguns piropos. Ulala, casa-te comigo, brasa, que mulherão. Guapa, deusa grega, maravilhosa, estás em forma, poderosa, o corpão. Poderosa em tudo, bonita, bela e sensual. És uma maravilha divina, a oitava maravilha. Gata-se chi, que avião, que bomba provocante e deliciosa, linda demais, corpo lindo, pode ler-se. Vaja as fotografias em que estão na nossa galeria. No início do verão, Vanessa Martins decidiu partilhar com os fãs um desabafo sobre a sua luta para conseguir ganhar peso. A empresária partilhou um vídeo em que se mostra a subir para a balança. O objetivo era chegar aos 62 quilos. Mas é muito difícil para mim ganhar peso, mas este é o meu peso por norma, oscila entre os 59 e os 60 quilos. Escreveu na legenda da história e que partilhou no Instagram, em que é possível ver o seu peso. 59. 8 quilos Vanessa Martins confessou ainda que tem por hábito pesar-se todos os dias de manhã em jejum, depois de ir à casa de banho. 10 quilos Vanessa Martins confessou ainda que tem por hábito pesar-se todos os dias de manhã em jejum, depois de ir à casa de banho.